Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Hoje nós vamos concretar aqui a nossa viga baldrame da nossa varanda 3 águas. Vocês estão vendo aqui, olha ali, ali naquela frente ali, ainda não coloquei tábua. Eu vou colocar daqui a pouquinho e vou mostrar para vocês aqui um detalhe. Aqui ó, é isso aqui ó, mostra aqui pertinho. Veja bem aqui ó, aqui embaixo aqui ó, a sapata. Já tem no vídeo anterior aí a sapata, onde eu ensinei a fazer a sapata aqui ó, que é o procedimento correto. Vocês estão vendo aqui dentro, porque aqui tá tudo amarradinho. O ideal é que você faça isso aqui ó, vem com a ferragem, entendeu? E faça essa curva aqui, que é para dar mais aderência, para ficar mais com a amarração correta. Porque tem gente que chega com a ferragem e coloca as pontinhas aqui só e amarra. Ó, outra coisa, lá embaixo tem que estar sempre limpinho. A sapata ali tá com 30 centímetros e dessa linha lá embaixo, como eu falei no vídeo anterior, tem 45 centímetros. Então esse 45 centímetros, ó, daqui até aqui tem 15, que é reto com esse contrapiso. Porque esse contrapiso aqui já é o meu alinhamento. Ali para frente a gente ainda vai colocar as tabas. Lá na frente eu já acertei, tá vendo? Um detalhe que eu quero mostrar também para vocês é esse aqui ó. Aqui ó, vocês estão vendo aqui, que eu coloquei os grampos de novo. Olha aqui ó, eu trabalho sempre com esse grampo e esse grampo é muito bom. Olha aí ó, o grampo 50 e 50 centímetros. Aqui tem um grampo, lá embaixo tem outro. Lembrando sempre que o grampo que estiver aqui em cima, lá embaixo tem que ter outro. Eu vou colocar o concreto aqui e vou mostrar para vocês o quanto esse grampo é bom. Outra coisa aqui ó, é isso aqui ó, essa linha aqui ó, essa linha aqui que vocês estão vendo, ela está nivelada lá de trás. Está nivelada lá naquele tijolo lá atrás, ó, está vendo? Lá naquele pilar, ela está alinhada. Então daqui ó, da onde eu estou mostrando aqui ó, dessa linha aqui, até aqui tem 15 centímetros também, que é a mesma coisa de lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou concretar aqui, né, para mostrar para vocês o quanto esse grampo é bom, eu vou concretar e vou vibrar para vocês verem. Tem muitas pessoas perguntando para a gente aí como tirar esse grampo, como que faz para tirar esse grampo. Então amanhã vocês vão aprender aí como tirar esse grampo. Essa linha aqui, ela está alinhada com o meu contrapiso lá, porque aqui vai ter um contrapiso, então essa tábua aqui está alinhada com lá. Então vamos colocar o concreto aqui agora. Quer ver? Olha aqui pessoal, ó, estou colocando o concreto. Uma coisa que você tem que ficar ligeiro na hora de você fazer o seu concreto, quando você for usar o vibrador, ele tem que ficar nessa consistência aqui ó, ele não pode ficar muito mole, porque na hora que você vibrar, ele vai escorrer toda a água do concreto. Então ele tem que estar nessa consistência aqui ó. Esse concreto aqui foi feito 5 latas de areia e 7 latas de brita 1, lata de 18 litros. Então a gente vai dar uma vibrada aqui agora. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo? Quero mostrar o quanto esse grampo é bom. Aqui ó, mostra de perto aqui. Olha aqui ó, outra coisa. Não pode vibrar demais, entendeu? Você tem que vibrar, mostra aqui dentro, dá para ver aqui dentro direitinho. Você tem que vibrar de um jeito que ele vá descendo, para não vibrar tanto, porque senão a água escorre. É isso aqui ó. Está vendo? Vibra, não precisa vibrar tanto. O que eu quero mostrar com isso, é o quanto esse grampo é importante para fazer uma caixaria. Isso aqui, você sabe quanto custa um grampo desse aqui? Para mim, um grampo sai para mim, hoje na construção, de 15 centavos um grampinho desse. Esse grampo aqui ó, ele tem, ele tem 35 centímetros. Se você calcular aí uma ferragem de 12 metros, uma ferragem de 12 metros, ela custa 5,50. Entendeu? Uma ferragem de 12 metros, dá para fazer 34 grampos desse. Quer ver? Faz a conta para você ver aí, você vai ver que é muito em conta usar esse grampo aqui. Olha, vocês viram, eu vibrei. O detalhe é o seguinte, não deixar o concreto muito mole, porque você não pode vibrar com o concreto mole. Então, a gente vai acabar de concretar aqui e amanhã eu vou arrancar essa caixaria aqui e ensinar você como tirar aqui esses grampos. E amanhã eu vou arrancar essa caixaria aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilha nossos vídeos nas redes sociais para ajudar nosso canal a crescer sempre. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!